O CREMEGO, Conselho de Medicina do Estado de Goiás, de forma pioneira e alinhada com o Conselho de São Paulo, realiza já há três anos o teste do egresso para formantes de medicina do sexto ano e para médicos que desejam realizar tal prova. Será realizado, portanto, na sede do CREMEGO no dia 7 de setembro e as inscrições estão abertas sem custo algum até o dia 2 de setembro. Inscrição até o dia 2 e prova realizada com 100 questões com as cinco áreas básicas no dia 7 de setembro na sede do CREMEGO. Portanto, tem a finalidade pelo excesso de faculdades de medicina que foram deliberadas. O Brasil é campeão do mundo em faculdade de medicina. Para controle social, para avaliação correta e democrática junto à classe médica e à sociedade, o CREMEGO, alinhado com o princípio, portanto, da boa avaliação, tem feito isso há três anos. Portanto, sejam bem-vindos, podem acessar o site do CREMEGO sem custo algum e, portanto, realizar a inscrição até o dia 2 de setembro e prova dia 7 de setembro na sede do CREMEGO. Legenda Adriana Zanotto